Família de Amanda Vanessa afirma que não tem notícias dela há um mês. E meus nobres, segundo informações dos Assembleanos de Valor, quem diretamente tem impedido o contato da família a Amanda Vanessa tem sido o marido dela, o empresário Dobson dos Santos. E o que mais tem impressionado nos últimos dias foi o vazamento dessa imagem aqui que mostra a Amanda Vanessa quando ela ainda estava no hospital, repousando na área externa ao lado dos seus pais. Que como vocês podem perceber na imagem, estão com o semblante totalmente abatido. E é impressionante e triste a situação em que a gente pode ver a Amanda Vanessa sentada numa poltrona reciclável. Ela que foi uma das maiores referências da gravadora MK Music e até hoje tem sido um dos grandes nomes da música gospel. Os pais da cantora, que é a Dona Nilda e o Sr. Odilon, sempre estiveram ao lado da cantora quando ela estava em tratamento no hospital, passando por todo o período. Até...